E a primeira mão para vocês, não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbvios no ano passado por Covid. E ali o relatório final, não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbvios por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Legenda Adriana Zanotto